Este trem não pará há 17 anos e já andou 430 mil quilômetros. A longa jornada transformou este lugar em um reino próprio. Não apenas há uma fazenda de vegetais frescos e um vasto centro de vida marinha, mas também um congelador para manter a carne fresca e uma clínica particular totalmente equipada. Ao longo do tempo, divisões de classes se desenvolveram. Quanto mais perto da frente do trem, mais ricos, e você poderia comer em restaurantes de alta qualidade, seus filhos podem frequentar escolas luxuosas, onde você pode viver com luxo, onde você pode se divertir à noite. Quanto mais para trás do trem, mais pobres eles são. Não apenas espremidos no último vagão apertado e escuro, mas também fazem os trabalhos mais sujos e cansativos para garantir o luxo dos ricos. Eles também são conhecidos como a classe inferior do trem. O pior é que eles só podem comer o creme de proteína que lhes é trazido da frente todos os dias, dia após dia, ano após ano, por 17 anos. Quando o cabeludo não aguentou mais, ele disse que queria comer carne e estendeu o braço para fora do trem. Em pouco tempo, seu braço congelou em um bloco de gelo e então foi esmagado com um martelo pesado. Se você não aguenta mais, não precisa continuar. Um agente chamado Jack reuniu todos os renegados e começou uma revolta. Eles reuniram um grande número de baixíssimos.